Boa tarde galera, falar um pouco para vocês sobre a estrutura do trailer motorhome que a gente está fazendo A estrutura já está quase pronta e agora galera a gente vai trabalhar a parte da suspensão do sistema de freio E aí eu vou mostrar para vocês a diferença Para a maioria do pessoal aí, a maioria do pessoal já sabe que eu prefiro trabalhar com eixo de torção para esse tipo de projeto Já tem vídeo no nosso canal explicando as diferenças entre eixo convencional, sistema de suspensão convencional e eixo de torção Todavia o cliente escolheu trabalhar com sistema convencional Galera, dá para fazer um serviço de qualidade funcional, resistente, seguro, com sistema convencional? Sim, dá pessoal, mas eu vou mostrar para vocês como é que tem que ser o tipo de material Por exemplo, essa plataforma é uma plataforma para... tem 4 metros de comprimento, 4,60 metros de comprimento, 2 de largura e 2 de altura Ela vai ficar com peso bruto total, já com os móveis e tudo Uma tonelada e meia Aqui a gente vai ter um conjunto de molas A gente vai usar 4 molas Essas 4 molas vão dar 2 mil quilos de capacidade, ou seja, está passando meia tonelada Aqui a gente vai usar ponta e cubo da F1000 Cada conjunto são quatro, são dois conjuntos Cada conjunto tem a capacidade de uma tonelada e meia no mínimo Então vai ficar com 3 mil quilos e a gente está com uma sobra de uma tonelada Pessoal, o tipo de jumelo também é jumelo de um quarto Ele é grosso, é resistente, é diferente O que acontece aqui pessoal? Coloquei uma ponta e um cubo Fiat aqui para vocês terem a ideia da diferença aqui Aqui é ponta e cubo F1000 E aqui é ponta e cubo Fiat Isso aqui dá 600 quilos o conjunto, cada um Pessoal, tem muitas carretas que chegam aqui na nossa loja Carreta de uma tonelada e meia Até 2 mil quilos Com esse tipo de ponta e cubo aqui A ideia não foi essa O pessoal coloca a ideia da fabricação desse tipo de cubo A finalidade não é para aguentar toda essa estrutura O pessoal coloca porque é mais barato Enfim, visando a economia Mas é muito perigoso Acontece muito do cubo soltar, não aguentar Os rolamentos aqui se desgastam Sai as esferas, enfim Pode ocasionar até um acidente Beleza galera? Então aqui a estrutura É uma estrutura É para no mínimo No mínimo, no mínimo 2 toneladas aqui, beleza? Sistema de freio Nas 4 rodas Chapa de 5 furos resistente Balancinho de 1 quarto Depois que tiver com a suspensão toda montada Eu vou mostrar o funcionamento para vocês Beleza? Forte abraço Obrigado